Como é bom falar com meu amor a sóis Como é bom beijar e ouvir a sua voz Quanta alegria eu sinto em ficar assim Eu bem pertinho dela, ela perto de mim Que amor eu vou falar quando a noite chegar Não quero nem saber se vai haver luar Eu quero te abraçar, sentir o seu calor No clare no escuro, isso é parte da vida E se alguém vier dizer Que eu não posso beijar assim O guarda vou chamar e vou mandar pra mim Pois esse cara é louco e pode até morrer E antes de morrer também pode matar E falar que o amor é um crime de amarga Como é bom falar com meu amor a sóis Como é bom beijar e ouvir a sua voz A alegria eu sinto em ficar assim Eu bem pertinho dela, ela perto de mim E se alguém vier dizer E se alguém vier dizer Pois esse cara é um crime de amarga Pois esse cara é louco e pode até morrer E antes de morrer também pode matar E falar que o amor é um crime de amarga E falar que o amor é um crime de amarga Olha só que onda desse cara Quer me prender só porque eu estava Dando um beijo E aí E aí E aí E aí